Tá no hype pro Hogwarts Legacy, né? O jogo tá muito legal, fique tranquilo. No vídeo de hoje eu vou trazer um guiazinho básico pra ajudar vocês na questão do combate logo no começo do jogo. Eu tô bem early game, eu joguei seis horinhas só, tô fazendo missão secundária, explorando, e eu vou falar de combate porque eu tive algumas dificuldades no combate, mas a primeira grande dica que eu vou dar pra você sobre o combate de Hogwarts Legacy é jogue o jogo no difícil. Se você já começou o seu jogo e tá no normal, mano, ele precisa estar difícil pra você, tá? Então, caso você tenha, por exemplo, colocado, pô, você tá achando os combates meio sem graça? Tá jogando no normal? Coloca no difícil. Tá jogando no normal e tá difícil pra você? Mantém. Tá jogando no fácil e tá difícil pra você? Mantém. O modo história não tem combate, né? Mas, assim, a minha principal dica é deixe o jogo difícil pra você, tá? Isso deixa o combate muito interessante. Eu não esperava isso, e eu tô fazendo esse vídeo até porque eu comentei na época do primeiro review aqui que eu tinha um pouco de medo do combate, e eu estou positivamente surpreso com o combate no Hogwarts Legacy, tá? Então eu vou explicar alguns conceitos básicos, eu com certeza tenho mais coisa pra liberar, mas eu sei que o seu comecinho aí você vai ter pelo menos essas minhas habilidades que eu aqui, certo? Então, primeiro de tudo, mano, vai entrar numa treta, você se prepara, rapidão você consegue abrir aqui o seu menu e colocar as suas principais magias. No momento de ataque, eu tenho o Expelliarmus, que eu vou colocar ele aqui no lugar, dá mais jeito de ficar invisível. E eu tô também com o Incêndio, né? Tô com o Accio, que puxa o cara pra você, e tô com o Levioso, né? Que levanta, que ergue o inimigo, tá? Ideal você treinar combos, tá bom? Mas eu vou explicar alguns detalhes sobre o combate ali. Vai ter aquele combatezinho, eu acho que vai ser um combatezinho difícil, espero eu pelo menos. Eu não vou usar o primeiro, o início furtivo, eu vou provocá-los. Primeira coisa, pressionou o direcional, o analógico direito, você vai colocar uma trava nos seus inimigos. Isso aqui já é muito bom pro seu desempenho, tá? Eu jogo bem melhor e a gente já começou a localizar isso. Agora eu vou provocar a briga aqui, e eu vou ensinar a primeira coisa. A primeira coisa que o jogo vai te ensinar é a counterar os ataques deles, né? Cara, e é uma boa habilidade. Só que qual que é o problema? Nas dificuldades mais altas, os inimigos vão sincronizar os ataques deles. Nesse caso aqui, você vê que eu tô jogando no difícil, mesmo assim eles... Eles não tão sincronizando tanto, né? Porque é uma batalha de mundo aberto, hein? Então assim, você vai aprender isso aqui logo de cara, tá? Só que isso aqui não vai vencer todas as brigas, tá? A defesa. Se for tipo quatro, cinco inimigos, se eles atacarem sincronizado, não adianta você bloquear. Uma coisa que o jogo não explica é que existem dois bloqueios, tá? O bloqueio, quando a bola tá grandona. E vocês perceberam, ó, quando a bola tá grandona, se eu der o bloqueio cedo, ó, ele até devolve. Nossa, eu tô matando. Tô dando... Peraí, deixa eu dar o bloqueio com a bola grandona, ó. Certo? Vocês tão vendo? Tô dando. E tem o timing perfeito. Que é quando a bola está curtinha, tá? Então, observa bem isso. Esses caras tão atacando um de cada vez, tão deixando fácil minha situação aqui, né? Mas então, observa bem pra rebater os feitiços corretamente. Se você bloquear bem em cima da hora, deixa eu me curar, o seu bloqueio vai ser muito mais efetivo e vai machucar eles, tá bom? Essa é a primeira coisa. Como vocês podem perceber, fazer a defesa perfeita acumula a magia, aquela magia boladona ali, a magia da barra azul, né? Se eu bloqueio muito antes, eu não dou dano, tá vendo? Se eu bloqueio em cima, eu revido o dano. Então, você tem dois timings. Quando a bola tá grande na sua cabeça e quando a borda da bola na sua cabeça brilha em branco. Eu não vi isso no tutorial, tava em live, talvez eu tenha deixado passar. Ó, tá vendo? Não tô revidando o dano. Agora eu vou esperar um timing bem melhor, ó. Revidei com 88 de dano. Entendeu? Então, quanto mais em cima da hora você bloquear, mais forte, tá? E lembrando que ele sempre vai devolver a magia, né? No caso, o estupefata, no cara que você estiver mirando e não no cara que soltou a magia. Beleza, eu vou acabar logo, que tá fácil a briga com você, certo? Essa é a dica número um, tá? Bloqueios. Eu acho bem importante falar sobre isso, porque não é deixado muito claro. Você vê que, mano, mesmo uma luta fácil ali, eu tive que usar uma potezinha e tudo mais, né? Bom, vamos lá. Porque os bichos machucam bem. Acho que aqui vai ter mais inimigo. Eu tô num acampamento de goblins aqui. Eu tô numa missão secundária. Não tem nada que vai dar spoiler, não. Pode ficar tranquilo. Mas vamos pra batalha aqui com mais gente agora. Segunda dica que eu vou dar, que eu aprendi isso na live e na sorte. Use a esquiva. Eu não tava usando, eu tava tentando mandar só parry. Só que a esquiva é muito boa, principalmente quando eles atacam em sequência, tá? Deixa eu ver se eu consigo provocar vários aqui. Ó. Por que a esquiva é melhor? Porque, beleza, você não vai devolver, mas você, às vezes, vai esquivar de dois, três ataques ao mesmo tempo. Tá? Ó. Eu não tô vendo os caras na direita ali, ó. Eles posicionaram no ângulo que eu não vejo eles. Ataque vermelho. Tá vendo, ó? Isso aqui é muito importante. Tem que ser meio ligeiro. Se eu olhei pra câmera, eu tomei. Ó. O seu espaço de desviar da magia é muito grande quando você esquiva, tá ligado? Então, é uma coisa que é importante no jogo. Se você deixar... É lógico, se você estiver jogando numa dificuldade abaixo da sua habilidade, você não vai precisar se preocupar com isso, tá ligado? Mas eu realmente recomendo que você jogue um pouquinho acima da sua dificuldade, que tente ter dificuldade no combate. Porque isso vai te obrigar a usar novas estratégias, novos movimentos e tudo mais. E analisar o terreno é sempre uma boa, porque você pode arremessar os caras de lugares altos. Então, por exemplo... Caralho, eu tô falando pra vocês, né? Tá difícil as coisas no jogo. Eu posso mandar... Ó. Eu vou jogar ele pra longe, ó. E aí, tirei ele da arena e ele já morreu. Então, vocês têm que tirar proveito também disso aí. Ó. Não pode nem ficar espumando. Eu tô perdendo todos os meus recursos. Eu vou cair, mano. Tem que dar uma acelerada aqui. Já mandou a finalização naquele ali. Agora eu vou dar uma forçada. Não deu. O cara deu TP. Tô falando, mano. O combate está legal. Está desafiador. Eu estou feliz com isso, tá? Eu não reclamo disso, não. Muito pelo contrário. Eu achei maneiro o combate. Está difícil, tá? Esquiva e defesa. Uma coisa que é bem difícil também é o timing do seu ataque. Porque quando você der o seu ataque nos inimigos, você abre a sua defesa, né? Então, você abre a sua guarda e acaba tomando ataque. Outra coisa que dá pra fazer rapidinho também, você pode jogar aqui uma magia, certo? Então, ó. Brawl. Ih, já vou jogar. Ah, não sei se com o negócio do invisível vai funcionar. Eu vou tentar. Eu acho que talvez não funcione. Ah, funcionou aqui. Beleza, ó. E aí, ó. Você pode... Eu ainda não tenho a eliminação furtiva. Eu ainda não liberei. Fia da mãe, mano. Eu ia tentar aproximar dele. Aí, vamos lá, hein? Ó, esquivinha e tal. Vou dar bastante tempo agora. Vou jogar bem na moralzinha. Ó, aquele cara ali eu preciso quebrar o escudo dele, né? Então, eu vou deixar ele meio que ir pra um dos últimos. Vamos ver. É rápido, mano. Intervalo. Ai, ai. Cetinho. Tem sempre um inimigo que vai ser mais ativo, tá? Então, tenta dar uma boa observada. Você vai ver. Tem uns caras que são mais ativos. Eu tô só esquivando, eu não tô batendo. E aí, obviamente, os combos. Tem que treinar, não tem opção, tá? Nossa, mas esse cara aqui... Ó, você vê? Põe aí. Põe aí. Porque, você vê, os caras atacam de lugares que você não enxerga, cara. Cara, isso é muito bom, cara. Eu tô muito feliz. O combate do jogo é muito legal, cara. É muito difícil, tá ligado? Tem, mano, uma variedade de inimigos. Eles se posicionam em locais estratégicos. A IA do jogo tá desafiadora. Isso é bom demais, né? Eu gosto quando o negócio me desafia. Nossa. Agora, vamos lá. Agora eu vou tentar. Agora eu vou pra ganhar, tá? Já falei tudo. Já montei. Deixa eu ver se eu consigo circular. Vamos ver. Eu vou montar uma estratégia agora. É a primeira vez que eu enfrento aqui. Eu não queria gastar minhas potesinhas. Tô só com duas. E elas são caras, tá? Essas potes. Nossa, como é caro, mano. Eu acho que talvez eu consiga desarmar uns caras por fora. Vamos ver se rola. Ou talvez não, porque acho que só tem uma entrada mesmo no acampamento. Eu vou ter que dar um jeito de acabar com eles rápido mesmo. Eu vou tentar chegar furtivo. Dessa vez eu vou ver se eu pego eles pelos cantos também. Porque aí se eu proteger um pouco minhas costas... Isso aqui também dá, hein? Posso puxar ele pra mim? Ai, que merda. Deixa eu ver se vai dar isso aqui. Nem sei se funciona, hein, mano. Beleza, isso aqui foi evaporado. E os outros não me viram, beleza. Deixa eu mandar aqui uma magiazinha. Vou ficar invisível. Tentar eliminar alguns mais rapidinho agora. Deixa eu jogar aqui. É magia. Ah, eu vou usar uma planta. Vou usar uma planta, hein. É hora dos bruxos obedecerem aos doentes. Olá? Eles não sabem que eu tô aqui ainda. Ih, esse aí vai morrer sem nem saber que eu tô aqui, filho. Tome! Esse eu vou eliminar de primeira. Olha a estratégia, hein. Olha a estratégia, cara. Aquele ali eu vou tentar eliminar ele instantâneo. Tô fazendo como, ó. Vou me aproximar, será que tem um... Ai. Calma, calma, calma. É aquele ali que eu quero. Beleza. Vou tentar dar um espelharmos nesse. Vou já puxar aquele ali. Você se acha muito bacana. Você não pode nem o que eu quero. Ainda não. Levionzo. Accio. Olha, mano. O cara tá com um bloco em um dia, velho. Levionzo. Incendio. Incendio. Ai, caraca. Apareceu mais um. Mano, ele no meio do ataque. Ele corta o meu ataque. Consegui. Consegui. Peguei o uniformezinho. Tem mais, hein. A briga continua, ó. Deixa eu ver se eu consigo rapidão mandar essa aqui. Vamos ver se funciona, hein. O espelharmos é bom que desarma eles rapidão. Tem mais um. Calmou. Tem mais um, mano. Eu não sei onde ele tá, não. Derrote o inimigo com magia ancestral. Tô com um desafio ali. O que é esse último, mano? Ele sumiu, hein. Ele tá aparecendo. Ah, será que tem um caminho subterrâneo? Deixa eu ver. É velho. É aquele lá que eu joguei pra fora, ó. Todo bobo lá, ó. Não dá pra subir, porque eu tenho que dar a volta pra pegar ele. Vamos dar a volta. Mas foi bom. Tirei ele da briga, pelo menos, né? Manos, de novo, meu primeiro vídeo de Hogwarts que bombou aqui no canal foi sobre combate. E eu achei isso muito legal. Isso aqui é um combate early game. Eu peguei uns combates muito difíceis na live. Foi muito legal. Eu sofri, sabe? Tipo, pra pegar a manha e tudo mais. É óbvio, né? Não é um Souls. Você, tipo, uma, duas tentativas num combate muito difícil, você já consegue. Mais uma façanha. E agora eu vou terminar a minha side quest. Mas eu sei que vocês estão aqui pelo combate. E o meu vídeo acaba por aqui. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra mais conteúdo. Essa semana eu vou estourar de fazer conteúdo de Hogwarts Legacy. Queria agradecer. Graças à live, foi a primeira vez, mano, em muitos anos que eu voltei a aparecer no em alta do YouTube. Mano, eu bati quase 15 mil pessoas simultâneas na live. Foi muito legal. Com o YouTube, né? YouTube, TikTok, Twitch. Então, pô, foi muito massa. E só queria agradecer vocês pelo carinho com o Hogwarts Legacy. Eu tô empolgadaço com o jogo. E vou trazer muito mais conteúdo para vocês. Fechou? Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau.